Se você quer putaria, escuta o que eu vou falar Tira a roupa e abre a boca que o 2D vai te ensinar Quando eu mandar você sobe, sobe, sobe Tempo de ser, pode ser, pode ser, pode ser com pepeca Tempo de ser, pode ser, pode ser, pode ser com pepeca Tempo de ser, pode ser, pode ser, pode ser com pepeca Pepeca, nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois sai de brinquedo, a minha piroca Quando eu mandar você sobe, depois desce com a pepeca Quando eu mandar você sobe, depois desce com a pepeca Vem coro, vem coro, vem coro, vem coroado Pensa que a tua filha é quebra Escuta o que eu vou te dizer Essa nossa novinha é essa peca Sabe por que? Quando eu mandar você sobe, depois desce com a pepeca Quando eu mandar você sobe, depois desce com a pepeca Quando eu mandar você sobe, depois desce com a pepeca Desce, desce e sobe, senta na pepeca Desce, desce e sobe, senta na pepeca Os moleque aqui da vila gosta de vir igual essa A mãe pensa que é santa, mas a novinha é essa peça Ela subiu com a pepeca e também ela desceu Novinha vou te dizer, tira a roupa e abre a boca Que agora tu vai lamber Sabe por que? Quando eu mandar você sobe, depois desce com a pepeca Depois desce, depois desce, depois desce com a pepeca Quando eu mandar você sobe, depois desce com a pepeca Depois desce com a pepeca Canal Funk, pra mim você é o mais pior Fica danado